. . . . . . . E aí Nossa O que é? Eu não sei Eu vim Eu acho um Eu vou resolver O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Relâpf que tenha feito ele no alli O ambiente que encontrá bave Qualquer 3-0 de bondade E o que ainda mais o preço O alí no Brasil O alí no Brasil O alí no Brasil O alí no Brasil Afeira E o alí no Brasil Elemente E aí 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 E aí